Eu sei muito bem o que estou fazendo. Um aliado foi eliminado. Içar velas! Você tem cara de mal? Eu gosto demais. Sem problema. Sem problema. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Sua equipe destruiu o motor. Eu sei muito bem o que estou fazendo. 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 Que lindeza Cagou tudo Eu sei muito bem o que estou fazendo Eu sei muito bem o que estou fazendo Eu sei 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 que estou fazendo